Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa sobremesa top de copinho, perfeita para você faturar e ter uma renda extra. Eu fiz nesses copinhos de 50ml, mas vocês podem fazer em potes maiores ou fazer nesse copinho e vender para a festa de aniversário. Gente, é um sucesso! Então, bora lá conferir a receitinha de hoje que é rápida, prática e econômica. Vem comigo! Vou começar adicionando no liquidificador uma caixinha de creme de leite, meia caixinha de leite condensado. Gente, olha só que perfeito que está esse leite condensado. Está bem consistente! Que maravilha! Oito colheres de sopa de leite em pó. Gente, o leite em pó vai deixar a nossa sobremesa mega cremosa e com sabor delicioso. 300ml de leite integral e um pacotinho de suco no sabor da sua escolha. Estou usando aqui o tang de maracujá. E eu recomendo que vocês usem o tang, tá gente? Porque ele fica mais cremoso e tem o sabor mais intenso de maracujá. E me contem aí nos comentários se vocês gostam dessa sugestão de sobremesa nos copinhos, porque se vocês gostarem eu vou trazer mais opções, ok? Agora é só bater por dois minutinhos. Prontinho, já bati. Agora eu vou passar para esses copinhos de 50ml. Como eu disse para vocês, vocês também podem fazer no potinho maior, tá? Eu vou fazer aqui nesse copinho porque eu estou fazendo para uma festa de aniversário. Gente, essa é uma ótima opção para você vender por encomenda para festa de aniversário. Uma sobremesa econômica e é sucesso de vendas. Terminei de encher aqui todos os copinhos. Gente, lembrando vocês que o preço de custo e o preço sugerido para a venda vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Agora é só levar à geladeira até ficar bem geladinho, tá? De quatro a seis horas ou até que fique firme e gelado. Quando estiver pronto eu volto aqui para mostrar para vocês de pertinho. Nossa sobremesa já ficou pronta. Voltei para mostrar para vocês aqui o resultado de perto. Gente, renderam 22 copinhos de 50ml, tá? E se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma receita. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal, tá bom? E para você que já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Agora bora lá ver como ficou essa sobremesa de pertinho, gente. Fica uma delícia, o sabor incrível e fica mega cremosa. Como eu disse para vocês, rendeu 22 copinhos, mas se você quiser dobrar a receita aí vai render muito mais. Essa é uma opção de face-venda bem econômica e que todo mundo gosta, né gente? Quem é que não gosta de mousse e de maracujá? Como eu disse para vocês, se vocês quiserem mais receitas desse tipo no copinho, comentem aí que eu vou trazer mais. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima receita.